E pessoal, os americanos passam por mais uma etapa das primárias das eleições. Patrícia Vasconcelos tem os detalhes. Os eleitores republicanos votaram nas primárias nesta terça-feira em quatro estados aqui nos Estados Unidos. Geórgia, Washington, que fica na costa oeste do país, não aqui a capital, Havaí e também Mississipi. Já os democratas votaram em três destes estados. No começo da noite desta terça-feira, Joe Biden conseguiu obter matematicamente o número necessário de delegados para garantir a vaga dele como candidato do Partido Democrata, algo que já era esperado. Donald Trump, ao atingir esta marca, também matematicamente já está confirmado. Mas é sempre bom lembrar que a confirmação oficial dos nomes dos candidatos dos partidos democrata e republicano, essa confirmação vai acontecer nas convenções que estão marcadas para agosto. Aqui no Congresso americano, os deputados dos Estados Unidos ouviram nesta terça-feira um funcionário do Departamento de Justiça que elaborou um relatório que foi muito falado nos últimos dias porque ele apontou dificuldades de memória do presidente americano. Joe Biden refutou completamente as informações deste relatório, dizendo que elas são descabidas. Patrícia Vasconcelos, de Washington, capital dos Estados Unidos, para o SBT News, na TV.